O cheirinho tá ok? Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre um antitranspirante Rolon, vou mostrar a receitinha pra vocês meninas. No canal eu já mostrei pra vocês como eu faço o desodorante em líquido, que é esse aqui ó. Essa é a segunda vez que eu faço, está dando super certo pra mim, pro meu esposo. Eu estou usando ele, não dá alergia, tá? Igual a menina perguntou pra mim sobre um componente que eu coloquei aqui, se deu alergia, não deu alergia meninas. Pelo contrário, tá sendo ótimo pra mim. E eu descobri essa nova receita agora, fazer ele assim ó. Ele enrolou, né? Olha como é que ele fica, ó. Logo ele seca, tá? Ele não mancha a roupa também. E o cheiro dele está uma maravilha. Cheirinho muito bom, porque eu coloquei um ingrediente que vai fazer toda a diferença assim pra o cheirinho, tá? Então eu vou mostrar a receita pra vocês agora, meninas. Vamos lá. Meninas, eu peguei uma embalagem, tirei aqui a bolinha, ó, do roulon e vou fazer aqui dentro o meu desodorante. Então a gente vai precisar de dois ingredientes, que é o leite de maquinésia e o talco. Eu escolhi esse talco aqui. O talco vai dar o cheirinho, né? E vai fazer também o creme ficar mais grossinho, né? Meninas, eu amo muito usar esse... Eu estou gostando muito de usar esse antitranspirante, porque ele é muito bom, faz muito efeito mesmo. Agora eu coloco a bolinha aqui de volta. Deixa eu pegar... Então eu vou dar aqui de volta. Ele tá aí, né? Se eu quiser que ele fique mais firminho, é só eu colocar mais. Então eu tenho que tirar a bolinha, vamos ver. Meninas, eu tirei a bolinha assim, ó. Quer ver? Aí, tirei a cola. Se eu quiser deixar ele mais consistentezinha, que eu quero deixar ele mais consistente, eu vou pôr um pouquinho mais de talco. Acho que já tá bom, né? Coloco a bolinha de volta. Agora eu vou agitar, pra ele ficar... Misturar bem o talco e o líquido. Ó, vou passar aqui pra vocês verem como que ficou. Olha aí. E o cheiro ficou super cheiroso, ficou o cheirinho de talco mesmo. Aí o cheirinho você escolhe, tá? Você pode escolher outros cheiros. Ó, e seca rapidinho. Oi, meu bichinho. Meninas, olha aqui como é que ficou. Ele secou, tá? Ficou, ó. Ficou bem sequinho. E o cheirinho dele é muito bom, tá? Bem cheiroso. Cheirinho muito bom de neném. Eu gosto de cheirinho de neném. Então, meninas, eu aprovei. Estou amando usar esse rolão aqui. Gostei mais dessa versão, né? Mais grossinha, mais concentrada. E se você fizer, vem aqui depois falar pra mim que você também está gostando, tá bom? Então, curta esse vídeo pra ajudar o canal. Se você não é inscrito, se inscreva. Ativa o sininho. Dá uma olhadinha se você ativou o sininho e colocou pra receber todas as notificações, tá? E se não, o YouTube não vai te entregar quando eu postar os vídeos. E tem bastante vídeo aqui no canal. Eu já, se eu não me engano, eu já tenho mais de 200 vídeos com vários assuntos. Dicas pra estrias, afinar estrias, diminuir, né? E dieta, chás, cremes pra pele. Então, tem muita coisa aí legal, muita dica boa. E pra saúde também, vitaminas, suplementos que eu uso. Então, meninas, se inscreva no canal se você não é inscrita, tá? Ativa o sininho e um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!